Você sabe o que eu sinto? Que esse time do Bahia, ele não tem o conjunto necessário. E aí algumas peças que a gente sabe que individualmente tem qualidade, como Cauli, Tassiano, Everton Ribeiro, eles não estão conseguindo render aquilo que a gente sabe que eles podem doar. E aí eu vou para aquela questão de revezamento, de você mudar time, ok, eu entendo, um calendário apertado, não dá para botar todo mundo para jogar. Vocês que são da área podem falar aí com propriedade, que no caso eu não tenho, porque não sou formada em educação física, mas assim, não é só o Bahia que joga quarta e domingo. E parece que o time do Bahia, mesmo quando poupa os jogadores, está cansando mais do que qualquer um outro. É uma equipe que não tem entrega, né, eu comentei no jogo aberto da TV hoje, tomou dois gols e você via a inércia. Não tinha um jogador indignado, um incomodado, gritando com o outro. É aquela coisa assim de, não, mais um gol normal, ok, mais uma virada, a gente vai perder mais um jogo, ok. Me parece realmente que o conjunto do Bahia não está incorporado, fechado naquela coisa de, ó, vamos fazer um grupo forte para fazer uma série A forte. Eu sinto tudo muito disperso.